Bento, hoje é seu batizado e a mamãe não poderia estar mais feliz e grata. Agradeço a Deus por ele ter me dado você e rezo todos os dias que você seja um menino muito feliz, saudável e que a vida te reserve tudo de melhor. Inexplicável o amor que sinto por você, afinal nos conhecemos há tão pouco tempo, tempo este que parece uma vida inteira. Hoje posso afirmar que não sei viver sem você. É difícil até dizer o que você representa para mim, o que você mudou a minha vida nesses dois meses e um pouquinho. Acordar 10 para 6 da manhã e feliz com o seu sorriso, seu olhar de admiração para o papai e para a mamãe. É viver cada instante da minha vida pensando em você, querendo o seu melhor, sonhando com o seu futuro, com uma vida sua plena de muita saúde e muita felicidade. É viver cada instante da minha vida.